Como todo ser humano hago planes E projetos que deseo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que o maior dos tesoros é poderte conhecer Para que me sirve toda a minha existência Se em meu ser não tivesse a tua presença Para que me sirve toda a plata e o oro Se em mim maior deseo É receber-te Senhor Jesus Bautiza-me com o Espírito Santo E faz nascer em mim a tua natureza Para que possa contemplar a tua grandeza E ser teu testemunho onde vai E levar aos confins da terra teu amor Como todo ser humano faço planos E projetos que deseo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que o maior dos tesoros é poderte conhecer Para que me serve toda a minha existência Se em mim ser não tivesse a tua presença Para que me serve toda a plata e o ouro Se em mim maior deseo É receber-te Senhor Jesus Bautizame com o Espírito Santo E faz nascer em mim a tua natureza Para que possa contemplar a tua grandeza E ser teu testemunho onde vai E levar aos confins da terra Tu amor Senhor Jesus Bautizame com o Espírito Santo E faz nascer em mim a tua natureza E faz nascer em mim a tua natureza Para que possa contemplar a tua grandeza E ser teu testemunho onde vai E levar aos confins da terra E levar aos confins da terra Tu amor Tu amor Legenda Adriana Zanotto